O amor quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar pra ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar. E se um olhar lhe bastasse, pra saber que a estão a amar. Mas quem sente muito, cala. Quem quer dizer quanto sente. Fica sem alma nem fala. Fica só inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar.